Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos! Eita! Pescaria como é gostoso! São 4h55 da manhã, chegando aqui no Ticnove, em Olinda, pertinho do Pó de Mudô. Aqui, ó, o amigo que tá se merda, aqui, ó, o céu. O homem que anda com o nosso querido amigo Dito, o rei do pampo, é o véi, é o véi, o véi, o véi, lembra daquele véi, véi, véi. Aqui o menino tá pescando com a gente aqui também, vamos ver, né, não sei se ele gosta de escambio, mas convida aí. Mas você já tá convidado, menino, você já tá convidado pra pescar um dia com a gente aí. Vamos lá, né? A isca já tá aqui, ó, vou mostrar aqui a isca. Olha a isca aqui, ó. Pegamos com o nosso amigo Beto Socorro. Amigão! Beto Socorro, amigão! Fala, Selma. Selma, amigão! Um abraço aí para todos os meus amigos do YouTube. Não esqueçam de dar o like, ok? Fiquem com Deus. E até mais tarde. Vamos ver se a gente faz uma filmagem boa hoje. Eita, acabou de chegar o pescador. O homem da meia-noite, olha ele aí, ó. Olha o pescador que tem aqui, ó linda, sou eu. Eita! Vamos lá, estamos aguardando. Hoje estou com essa camisa linda aqui. Tem amigos da pesca, mas hoje esse lindo grupo, o nome é Família da Pesca. Um grande abraço para vocês, todos os de Família da Pesca. Um grande abraço para meus amigos, irmãos, Família da Pesca. Estou aqui, viu? No Dink 9, eu, Selma e Milton Nascimento. Leandro. Força, força, porque pode ser. Força, Milton. Força ele, para ele não ir para a pedra. Força ele, força ele, Milton. Bota ele para cá, está fisicado, calma. Bota ele para... A mão em cima. Vai, Bito, não deixa ele ir para a pedra, não. Não deixa ele ir para a pedra, não. Não deixa ele parar, não. Força ele, força... Ei, olha. Caiu o molinete, saiu o molinete. Bota aí, bota o molinete aí, Selma. Estou louco, né? Está vendo, está vendo. Molinete, vai segurando o molinete aí, Selma. Segura o molinete. Vai trabalhando, vai trabalhando. Olha, está vendo. Bota na... Isso, bota... Baixa a linha da mão do Selma. Bota a linha da mão do Selma. Bota... Bota a linha da mão do Selma. Vai lá, Selma. Vai lá, Selma. Pega ali. Fica ali pertinho dele. Fica ali pertinho dele, Selma. Peixe bonito. Esse peixe tem quase 10 quilos. Olha, pai, que coisa linda. Olha. Que coisa linda. Olha a moreia. Outra moreia que o Milton pegou aí. Segura aí, Milton. Olha, pai, que peixe lindo, velho. Rafa, olha a moreia. Peguei a moreia depois, nós. Olha. Olha aí. Para tirar não foi fácil. Quebrou o molinete, viu? Quebrou o molinete. Olha. Olha o molinete quebradinho aqui, olha. Olha, mais uma vange. Uma acertou. Ele reclamou comigo. Ele trouxe os molinetes. Eu disse para o irmão, por que você traz esses molinetes? Para ser com tanto molinete bom em casa. Mas parece que eu perdiro. Olha o tamanho do peixe que pegou, velho. Que arriada. Que peixe arretado. Que arriada, velho. Que peixe arretado, meu irmão. Valeu, velho. Olha, está dando o quê? 10 quilos. 10 quilos, mais uma vez. 10 quilos. 10 quilos, olha. Olha o peixe que o Tascimento acabou de pegar aí. Pega aí, mostra aí. Mostra aí para a galera. Aí. Olha aí, William. Olha, William. Olha, olha o tamanho. Olha o tamanho do bitelo. Olha o tamanho do bitelo aí. Olha o tamanho do bitelo. Olha. Agora, ele chegou com dois molinetes aqui para pescar hoje. Eu disse, meu irmão, como é que você traz esses molinetes para pescar? Olha para aqui, olha. O molinete partiu, velho. Partiu, olha. O peixe. O peixe. Está vendo, olha. O peixe. O peso. Partiu o molinete. E eu disse a ele, você com tanto molinete bom em casa, meu irmão, traz logo esse molinete. Parece que a gente está adivinhando. Olha aí. Olha o bitelo. Rapaz, foi muito trabalho, viu? Olha, muito trabalho para pegar esse peixe. Porque, olha, quem está aqui, olha. Quem está aqui, olha. Olha, coisa linda. Chegou para visitar, tem o Juma aí, né? Olha aí, está vendo? Coisa linda está aqui. Muito trabalho para pegar esse peixe. Por que o molinete do meu amigo Caibor? Eu e a Selma aqui. Aí chegou o nosso amigo aqui, ciclista também, para dar atenção a gente. Não é seu nome? Luciano. Luciano. Luciano chegou aqui para ajudar a gente aqui também. A Selma aqui, olha o que a Selma está. Tatuagem. Fez uma tatuagem aqui na perna. Mas isso é... No braço. No braço. Isso é de pescador, mano. Vamos. Isso é de pescador. E a visita do meu amigo, meu faixa. Olha a boca dele, olha a boca. Bora, meu faixa. Meu faixa na área aí, com sua família. Tamo junto. Sua esposa. E mais tarde vamos estar no canal. Deus quiser, né? Não, Luciano. Tamo junto aí. Luciano está dando sua andada de bike aqui. Fortalecendo o coração. Um abraço aí para todos. Eita, rapaz. Aqui está muito bom hoje, viu? Além de sair aquele charézão bonito. Aquele trabalho todo. Tamo aqui com a visita do... Quer dizer, meu pequenininho está pescando com a gente. Aqui o Robson novamente aqui. E aquele que eu convidei você. Aquele. Aquele que eu convidei. Aquele que eu convidei. Aí está chegando aqui o velho do Pampa. Acabou de chegar. O velho do Pampa. Estou devagarzinho na escamiva. É o velho do Pampa aqui que chegou para prestigiar a nossa pescaria. E aí aqui, ó. Ele hoje está só na bike, ó. Só na bike. Só na bike. Fortalecendo o coração. Está fortalecendo o coração. É isso aí. Muito bem, Dito. Faça isso. Fortaleça o coração para depois pegar aquele Pampa maravilhoso. Cuidado na pedra. Dá um cravo. Desce o cravo. Vai passar na pedra. Faça rápido. Olha a grana. Rapaz, eu fui lá ajudar a Selma. A gente conseguiu tirar. Mas olha aí o que foi. Um bagrezinho, ó. Um bagrezão. Oh, é um bagrezinhão. Como é, Dito? Papabox. Cada um pega o peixe. Olha, olha. Olha o peixe dele aí. Olha o peixe do garoto. Olha aí. Vamos, meu irmão. Pô, já pensasse. Rapaz, pegou no rolo. E aí, Léo. E aí, Marcelo. Porra, eu esperei. Puxar. Pega assim ele do lado para a gente pegar no rabo dele aí e dá um... Olha o Mário. Aí, ó. Vamos pegar. Aí, olha aí, ó. Olha só. Olha a cara de felicidade. Um bagrezinho. Rapaz, olha ali. Está parecendo um cara do exército. Vem que bora. Vem, a placa. Olha para aí, ó. Pegou a bicha pelo meio. Ela ia passando e ele pegou, ó. Já estava mole. Já saiu congelada também. Feita de... Está viva ainda. Olha aí, ó. Está viva. Olha aí, velho. E aí, ó.